Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, dia de bênçãos na presença de Deus, o dia vai amanhecendo e nós temos razão e motivos para se alegrar, que Deus venha abençoar a você que acabou de acordar agora e está se preparando para ir para o trabalho ou até mesmo já está no caminho do trabalho, seja de carro, de ônibus, que Deus venha lhe abençoar, ou você que já está no trabalho agora, a equipe se organizando para iniciar mais um dia de grandes desafios, que Deus venha abençoar a você, também que está em casa agora, levantou cedo para participar conosco deste momento tão especial na presença de Deus, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração, você tem motivos para se alegrar neste dia, porque você não está sozinha, não está sozinho diante desta luta, esta afronta, este gigante que tem se levantado contra a sua vida, vai cair por terra em nome de Jesus, você vai vencer, porque Deus é com você na batalha, mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero lançar um convite todo especial, a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like, para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração e após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, nos ajude a bater a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, convidando outras pessoas para se inscrever em o nome do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra deste dia, provérbios 24, versos de número 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, observa a clareza que o texto inicia dizendo, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, em outras palavras, no dia da luta, no dia da batalha, no dia da adversidade, no dia do problema, você tem que ter coragem para enfrentar os desafios e vencer, não adianta ficar cabisbaixa, entristecida, se lamentando por conta dos acontecimentos da atualidade, desistir não vai resolver o seu problema, você está dizendo, senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais o que eu estou enfrentando, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda, senhor, vem me socorrer, é um direito de todos nós clamarmos a Deus e apresentar a ele as nossas petições, dizer a ele o que estamos sentindo, o que estamos passando e precisando, embora ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir de nós, ele quer ouvir de você, mas o senhor está dizendo por intermédio da palavra neste dia, que no dia da angústia, não demonstre fraqueza, não demonstre que você está no seu limite, porque senão a tua força será pequena, erga a tua cabeça diante desta prova, erga a tua cabeça diante desta batalha que você está enfrentando, esta situação que te coloca sobre a parede, dá uma sensação de que não tem saída, dá um sentimento que acabou, que não tem mais jeito, não tem solução, a cura não vai acontecer, o milagre não vai chegar, mas eu quero lhe dizer que se você confiar em Deus, ele pode reverter a situação da tua história, ele pode te curar desta enfermidade, ele pode transformar o teu esposo e fazer dele um homem de Deus liberto, transformado, ele pode restaurar a vida espiritual dos teus filhos, trazer eles de volta para a casa do senhor, lugar de onde jamais eles poderiam ter saído, mas tudo, em tudo Deus tem um propósito, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está moldando o seu caráter, Deus está trabalhando na tua estrutura para te fortalecer, Deus está te preparando para enfrentar desafios e ter vitórias sobre eles, Deus lhe chamou, lhe escolheu para ser um vencedor, para ser uma vencedora, não para ser um fracassado ou uma fracassada não, Deus tem coisas grandes para a sua vida e você precisa confiar em Deus, você precisa acreditar, há poder nas nossas palavras, se colocarmos a nossa confiança em Deus, o mais ele fará na nossa vida, então esse dia, inicia de cabeça erguida, inicia este dia, inicia este dia com coração alegre, com determinação, chega de tristeza, chega de fraqueza, chega de pensar em desistir, ocupe a sua mente com a presença de Deus, ocupe a sua mente com coisas que vêm de Deus para você, se apegue a palavra de Deus, coloca a tua fé em ação, é com você mesmo que o Senhor está falando, sim, é claro que é com você, você está aí dizendo, essa palavra está falando comigo, esta palavra é para mim, sim, você não veio aqui por acaso, você não está neste momento de fé por coincidência, não, foi Deus que lhe direcionou, o Senhor marcou um encontro com você neste dia, para lhe dizer que você você precisa ser forte, você precisa ser forte, porque não é na tua força, mas é na força do Senhor, ele te fortalece, ele te sustenta, ele te ajuda, ele te levanta nesta manhã, ele diz, não tema minha filha, eu vou mudar esta história, não tema meu filho, eu vou entrar com providência nesta causa, apenas confia no Senhor, ele fará na sua vida, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, meu Deus e meu Pai, tu que conheces o coração do homem e da mulher, o Senhor que nos sonda, o Senhor que nos conhece, sabe quando assentamos, quando levantamos, o Senhor o som dos nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, meu Deus, socorre os teus filhos agora, Pai, que a tua presença esteja sobre este lá agora, que a tua presença venha conduzir este homem com renovo, com fortalecimento, ele está indo para o trabalho agora com o coração angustiado, apertado, ser com ele, meu Deus, Senhor, eu abençoo agora estas vidas que estão na recepção deste trabalho, na recepção deste hospital agora, abençoa cada uma das tuas filhas que estão neste momento de fé, eu intercedo agora, meu Deus, por essas vidas que estão no leito dos hospitais, a espera de uma cura de um milagre, a espera de uma bênção, de uma provisão que só o Senhor pode dar, eu ministro cura agora, que toda a enfermidade sai, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa os profissionais da enfermagem, usa-os como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor venha conduzi-los com sabedoria, graça e paz, abençoa os médicos, as médicas, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, abençoa também os nossos irmãos da limpeza, Senhor, abençoa cada um com teu poder, cada um, meu Deus, alegra o coração do que estiver triste, fortalece o que estiver fraco agora, que a tua presença venha envolver agora esta mulher, que está dentro do ônibus, indo em direção ao trabalho, alegra o coração dela, firma os pés na rocha, ajuda ela a vencer esta batalha, meu Deus, Senhor, que esta humilhação que está vindo sobre a vida dela a cada dia, o que ela tem passado, que só o Senhor e ela sabe, entra com tua providência e com teu poder, com os laços do inimigo, meu Deus, que tem tentado ceifar os filhos da tua filha, que tanto tem clamado, pelo livramento, pela provisão e a proteção de Deus, eu abençoo cada vida agora, apresenta ao Senhor cada pedido de oração, e ministro as bênçãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, amém e amém, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém.